Engraçado, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você vai perder todo o investimento que você fez na sua carreira de tempo que você investiu. Pois, porque é muito longo. E aí você vai fazer uma coisa muito diferente, mas é engraçado que a gente nunca perde nada. Primeiro porque, mesmo que a gente não utilizasse uma nova função que a gente vai fazer, aquilo que a gente aprende faz parte da nossa identidade, de alguma maneira, faz parte da nossa vida. E aí, povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net novela, direto de Vila do Conde. Vila do Conde. Estamos em Vila do Conde. Hoje eu tenho o prazer de receber o Nuzito. O Nuzito. Beleza, Nuno? Bacuilo, acho. Pra você que não me conhece, eu me chamo tio Maicon. Normalmente nós compartilhamos nossa vida em Braga e hoje eu tenho o prazer de receber o Nuno no canal. Venho à cidade dele pra conversar um pouquinho sobre esse tema que você já viu. Mas, antes de tudo, vamos à vinhetinha, editor. Mãe, dá um B. Nuno, e aí? O que é que levou a gente a deixar de ser professor pra vir ser youtuber? É, na verdade, talvez seja bom voltar um pouquinho, porque, pelo menos na nossa experiência, é uma sequência de mudanças, né? A gente resolveu mudar de país, de cidade, e aí depois de profissão. Então, pelo menos pra mim, foi uma coisa que tava ligada a todo um processo de mudança. Todo mundo, eu não sei se... Você não deve ser bem mais novo do que eu, né? Não sei. Eu não sei. Mas, assim, eu já... Eu tenho 30. Eu já fiz 40. Eita. Não tem aquela coisa assim que o pessoal fala assim, da crise dos 40? Ah, deve ser, né? Então, todo mundo faz... Acho que todo mundo passa por essa crise dos 40, mas, até onde eu sei, pra cada um essa crise é diferente. Então, pra mim, quando chegou aos 40, eu comecei a pensar em relação a tempo. Tudo que a gente tem na vida é tempo. É verdade. Então, o que que eu vou fazer com o restante do meu tempo, que a gente nem sabe quanto tempo tem? Pois é, né? E o que que eu vou fazer com o restante do meu tempo aqui na Terra? E, tinha uma série de coisas lá no Brasil que a gente realmente não tava satisfeito. Eu sempre digo que o que nos motivou a vir pra cá é 50% correndo atrás de coisas positivas e 50% digamos fugindo de coisas negativas. Então, eu acho que é ruim se a gente só pensar que a gente tá querendo fugir de coisas negativas. A gente sempre quer pensar que a gente tá correndo atrás de coisas positivas. Mas, então, eu cheguei numa fase que eu comecei a achar que uma das coisas que a gente tem quando a gente tá amadurecendo é perceber que a nossa identidade não se restringe à nossa profissão. Eu gostava muito de ser professor, eu gostava das coisas que eu fazia. Profissionalmente, no Brasil, não tava, digamos, nos melhores dos mundos pros professores. E eu comecei a pensar em outras coisas que eu gostaria de fazer. E tudo isso é envolvido também no processo de querer vir pra cá. Também de outras questões de que todo brasileiro sabe. Questão de violência que tá no Brasil. Isso a gente já tá cansado de saber, né? É, isso a gente não precisa falar porque as pessoas já sabem. E, na verdade, a questão do vídeo foi uma coisa que eu me descobri e que era uma coisa que eu não trabalhava antes e que eu comecei a gostar, comecei a gostar de fazer. Eu comecei a fazer blog de viagem, eu fiz um site... O Miradouro. O Miradouro.com.br, mas se vocês forem lá, vocês vão ver que ainda tá desatualizado porque a gente parou de escrever os textos que eu ficava postando lá de viagens que eu já tinha feito. E, há um tempo atrás, e aí eu comecei a... Pra falar a verdade, eu nem lembro porque a gente foi fazer o primeiro vídeo. O que motivou a fazer o primeiro vídeo se fosse que eu comecei a gostar do processo. Editar, por exemplo, eu achei que... Nossa, filmar deve ser uma coisa muito bacana, mas nossa, editar deve ser muito chato. E eu passei a gostar, eu acho que é na edição que tem o processo criativo. Ele é um caso particular, ele é um caso particular que ele gosta de editar, macho. Eu gosto de editar. Então, na verdade, às vezes eu até tenho mais preguiça de filmar do que de editar. E é. É, então, por exemplo, às vezes a gente faz, principalmente quando a gente viaja, a gente grava muitas imagens, né, de vários lugares seguidos. E aí depois eu tenho um monte de coisa em casa pra editar. E aí quando eu sento e eu tenho aquele monte de coisa pra editar, eu acho bacana. Aí tu acha massa. Eu acho legal. Pois é, e inclusive eu quero deixar registrado, ele tem um canal dele, eu nem falei no começo, gente, o canal O Mirador, eu vou deixar aí em cima pra vocês. Façam uma visita lá, eu sou super fã. A edição do Nuno é sensacional. O Nuno é tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê. Então, assim, no meu caso já foi um pouco mais diferente, eu sou funcionário público no Brasil. Eu passei alguns concursos, graças a Deus, e vim pra cá fazer o mestrado. Eu comecei esse canal que vocês acompanham, o Portugal Diário, pra mostrar a vida, né, pra família. O pessoal sente muito falta da Potoco, que é a minha filha, pra quem tá chegando hoje. Então, assim, a gente, além de ajudar as pessoas compartilhando as experiências com o vídeo todos os dias, a gente mostra a família. E essa é a coisa legal, né, do vídeo. A gente consegue ter um alcance com pessoas que a gente nunca imaginaria, né, Nuno? É, eu acho legal assim. Primeiro, pra quem nunca trabalha com esse tipo de coisa, tem duas coisas. Uma coisa é o vídeo em si, é você produzir um vídeo. E a outra coisa é o poder de comunicação que o vídeo tem. Porque a gente, a gente joga pro mundo. A gente produz alguma coisa e depois a gente joga pro mundo. E a gente não tem a noção do potencial que isso tem. Porque, por exemplo, o nosso canal, ele ainda é pequeno, né? Hoje, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, tem menos de 1.500 inscritos. Mas o tanto de, mesmo com um canal pequeno, o tanto de comentários que a gente recebe de pessoas que gostam do que a gente faz, que dizem que, sei lá, a gente compartilha alguma experiência nossa. E o pessoal fala assim, nossa, obrigado, ajudou. Então, isso, essas duas coisas. Você fazer o vídeo em si, que é uma coisa que eu me descobri gostando de fazer, de editar e tal. Que é uma coisa criativa, que eu achei que eu não fosse uma pessoa criativa. Pois é. Me descobri uma pessoa criativa. e também o potencial de comunicação que você tem com as pessoas, né? De você atingir as pessoas, as pessoas... Nossa, é muito... Porque assim, quando a gente começa a fazer vídeo, a nossa expectativa no começo é assim, ah, de repente é a mãe, tia, irmã... Pois é, a família tá assistindo. Tá assistindo, e olha lá. Oi, mãe. É, e olha lá. E dá uma comentária. Mãe não assistiu no começo, não. Não. E aí, quando você começa a receber comentários de pessoas que você nunca viu na vida, que acharam... É massa. É massa. O YouTube sugeriu lá o vídeo, a pessoa entrou, viu. Pois é. É muito legal, mano. É muito... Não, e legal quantas vezes a gente tá na rua, a pessoa chega e corre, ai, dá um abraço. Tio Maicon! Quando eu estive em Sposende, aconteceu isso. Eu nem marquei com ninguém. Eu cheguei lá, de repente, o pessoal me abraçando na praça. Eu nem imaginava que eu tenha inscrito em Sposende. E é muito legal isso. Esse alcance que a gente tem é sensacional. Isso já aconteceu com a gente também. As pessoas reconheceram. Já aconteceu. Eu já vi que aconteceu com você também, com o pessoal. Mandar mensagem, falando assim, ah, tô passando aí, vamos tomar um café. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. E a gente aproveita esse nosso trabalho antigo de orador. Na verdade, a gente tava sempre na frente das pessoas, né? Explicando o assunto ou mediando o conhecimento. E a gente faz isso em forma de vida. Isso é muito legal. É porque é engraçado, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você vai perder todo o investimento que você fez na sua carreira de tempo que você investiu. Pois, que é muito legal. E aí você vai fazer uma coisa muito diferente. Mas é engraçado que a gente nunca perde nada. Primeiro porque, mesmo que a gente não utilizasse numa nova função que a gente vai fazer, aquilo que a gente aprende faz parte da nossa identidade, de alguma maneira, faz parte da nossa vida. Mas, principalmente isso, a gente percebe que tem várias coisas que a gente tava acostumado no nosso dia a dia e que, de alguma maneira, é útil, mesmo que a gente nem preste atenção que tá fazendo isso conscientemente. Às vezes até é inconsciente que a gente acaba fazendo isso, sei lá, na maneira de explicar. Eu nunca pensei, falo assim, não, eu vou explicar como um professor explica. Eu não sei, eu nem sei se eu faço isso. Mas, de repente, o fato de você já ter essa... Claro, ajuda pra caramba. E que fique registrado. Uma coisa que você nunca vai perder, você pode perder todo o seu dinheiro, tudo que você tem em bens materiais, mas o conhecimento que a gente adquiriu, isso não se perde. Até porque, assim, eu passei a minha vida inteira estudando, fiz mestrado, fiz doutorado. E fique registrado, já é doutor, viu? Já é doutor. Doutor Nuno. Eu passei a minha vida inteira aprendendo e aí você começa a dar valor do conhecimento pelo conhecimento. Às vezes as pessoas ficam muito presas que o conhecimento tem que ter uma função prática direta. Tipo, eu preciso aprender isso para fazer isso. Muitas vezes é isso. Mas muitas vezes... Principalmente no meio mais técnico. No meio mais técnico, mas, assim, quando você começa... Às vezes tem coisas que você... Mas a educação é muito mais que isso, né? A educação é mais... Informar cidadão, informar pessoas. Exatamente. Exatamente. É muito mais importante. E te torna, às vezes, uma pessoa mais curiosa e mais cuidadosa com relação a como você vai tratar a informação, a história. Então, por exemplo, a gente gosta muito de fazer vídeos mostrando alguns lugares de Portugal, cidades que a gente vai visitar, ou se a gente vai para um... A gente também foi para a Espanha, tem uns vídeos nossos para a Espanha mostrando. A gente tem um cuidado de ver um pouquinho da história. Lógico que assim, os nossos vídeos não são... Não é para ser uma aula de história, é para ser uma coisa divertida. Mas até é, eu aprendo muita coisa. Mas a gente sempre gosta de falar um pouquinho... E de culinária também. E de culinária também. A Tietchan está sempre comendo. A Tietchan está sempre comendo. Está sempre comendo. Mas a gente gosta de... É a nossa curiosidade por essas informações que fazem a gente mostrar. Então, quando eu estou falando, assim, ah, então esse convento, esse mosteiro era um convento, foi remodelado no século tal, qualquer coisa assim. Na verdade, eu estou expondo para vocês a minha curiosidade. Não é? A gente fica curioso. Quando chegou aqui na frente, já perguntando. Não, não. Isso aqui foi o que? Isso aqui era um convento e agora é um prédio da Câmara Municipal. Tem serviços camaradas. Olha ele, que coisa massa. E... Então, eu acho que é o professor que está dentro de nós se manifestando, mesmo inconscientemente. Eles me falam. Eu sei que para muita gente pode parecer, ah, você abriu mão de estar na universidade, de estar no... De ser funcionário público para fazer vídeo para o YouTube. Isso parece coisa de perdedor. Eu acho que muita gente vê o YouTube como um jeito que se deu bem na vida, né? É, é que na verdade, assim, uma das coisas que a gente, que... A gente fica, a gente às vezes fica um pouco preocupado porque a gente se enxerga muito olhando os outros e enxergando para a gente. Então, por exemplo, às vezes... Que filósofo isso. Mas é verdade. Então, às vezes, assim, você fala assim, não, eu sou professor, eu sou o tio Michael, eu sou o Nuno, eu posso fazer outras coisas. Aí você começa a fazer uma outra coisa. Aí a pessoa olha e fala assim, não, tio Michael, você é professor. Aí você, nossa, não é verdade, eu acho que eu sou professor, o que eu estou fazendo? Então, às vezes, é um processo que a gente precisa passar da gente tanto se desapegar de identidade, porque o que importa é a gente fazer coisas que façam a gente se sentir bem. É verdade, isso é o mais importante. A gente não precisa ficar preso a fazer a mesma coisa a vida inteira, porque um dia a gente começou a fazer aquela coisa da fila, né? Meio que você está numa fila, aí você vê que essa fila está maior, a outra fila está andando mais rápido, mas aí você fala assim, ah, mas eu já estou nessa fila, mas a outra fila está andando mais rápido. Ah, não, mas eu já investi esse tempo todo nessa fila, eu não vou sair dessa fila. Eu conversei com ele ontem, eu quero deixar registrado isso no vídeo. Eu ouvi de muitos colegas meus lá no IEF que diziam assim, tio Michael, se eu tivesse sua idade, se eu fosse novo como você, eu mudaria de país e recomeçaria a minha vida. Aí eu pensei, por que eu vou esperar eu ficar velho para dizer isso um dia? Por que eu não recomeço a minha vida? E estou aqui sendo feliz. E na verdade, assim, eu acho que independe da idade que você tem, é lógico que cada momento da sua vida vai te dar limitações diferentes. Eu não quero dizer que não seja mais fácil ou mais difícil para determinar. São dificuldades diferentes. São dificuldades diferentes. Então, por exemplo, eu sei que para mim e para a Érica que não temos filho, não temos filhos por enquanto, por exemplo, eu sei que determinadas coisas são mais fáceis para quem tem filho. Sim, sim. Mas é o que eu falei no início em relação ao tempo. Tudo que a gente tem na vida é tempo. Tudo é tempo. A gente tem um tempo ainda mais para frente. Eu vou passar esse resto do tempo falando, ah, eu até gostaria de fazer isso, mas você tem que correr atrás e tentar fazer alguma coisa que você goste e que você principalmente goste de passar esse tempo. Então, por exemplo, a gente gosta muito de produzir vídeos, a gente está se sentindo criativo e tal. Claro. Então, a gente sabe que isso é importante, porque às vezes tem muita gente que fala assim, não, eu até gostaria de fazer tal coisa, mas na verdade eu quero muito de segurança, então eu vou fazer qualquer trabalho que eu não goste e quando eu me aposentar eu vou fazer o que eu gosto. Então ele vai passar a maior parte da sua vida produtiva, com saúde, não sendo feliz para quem sabe quando ele aposentar ele ser feliz. Um dia aproveitar a vida. E a gente nem sabe se esse dia vai chegar bem, então a gente tem que correr atrás daquelas coisas que a gente acha que... Então, assim, se você é médico, advogado, se você é enfermeiro, funcionário público, se você está desempregado, é o que eu sempre digo, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de sonhar. A questão é de a gente estar aqui e estar feliz, né, Bruno? A gente estar aqui e estar feliz, exatamente. Deixou um doutorado, um funcionalismo público... A gente não deixou porque os cargos específicos sim, mas essas coisas continuam fazendo parte da gente, continuam fazendo parte da nossa identidade, mas a gente não se sente preso porque a gente investiu um tempo num determinado caminho a continuar seguindo esse caminho. E se a gente ver agora um outro caminho, agora este outro caminho que a gente está seguindo faz mais sentido do que o outro. E eu confesso que hoje eu sou mais feliz. Eu sou. Hoje eu sou mais feliz. Definitivamente. Então, o que eu sempre digo pra vocês, nunca deixe de sonhar, mas deixe o like. Não esqueça do like. Isso não pode esquecer. Você que é o povo lindo já deixou o like, certamente. Corra lá no canal do Nuno e da Tietchan. Da Tietchan. O canal O Miradouro eu vou deixar linkado. Vai estar no primeiro link da descrição aí pra vocês conhecerem um pouquinho do trabalho deles. Eu repito, sou super fã. Sempre estou acompanhando. E é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Se quiser falar com o Nuno, vai lá no canal dele. Tem o Instagram de vocês também. Tem o Instagram também. Também pronto. Também vou deixar o Miradouro. O Miradouro. O Miradouro. É o underline Miradouro. Pronto. Vou deixar também na descrição. Se quiser conhecer, conversar um pouquinho sobre o trabalho deles também vai ser super massa. Tá massa? Se quiser falar comigo, arroba-te o Maicon, vocês já sabem. É sempre um prazer em responder vocês. O feedback é sensacional. Se não é inscrito, se inscreve ainda. Portugal Diário. O Miradouro. O Miradouro. É isso. É isso. É isso. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. E até amanhã. Tchauzinho. Tchau. Tchau.